Hey Angels! Sejam bem-vindos a mais um Notícias Kpopásticas, o seu quadro semanal que te atualiza sobre tudo o que passou nessa última semana no mundinho do Kpop. Sim, eu sei, eu tô meio sumido e essa última semana eu não postei vídeo, então eu deixei meu desabafo no primeiro comentário fixado. Globo espalha fake news sobre o Blackpink, He and Me do Black Swan é acusada de ser golpista, G. Hugh e Ken Daniel terminam o namoro, a primeira performance do Card sem o Jaysef e também as categorias fixas aqui semanais, principais comebacks da próxima semana e hinos da semana. Então, bora para as notícias! Essa semana foi exibida no programa Encontro, né, da Rede Globo, uma matéria sobre o caso do Blackpink com os pandas, os filhotinhos de pandas. Nessa reportagem apresentava várias inverdades, no caso, fake news. Na reportagem, a repórter afirmou que as meninas não estavam tomando as medidas de proteção, no caso, não usando máscara e luvas para pegar nos filhotes. Coisa que a própria reportagem desmentiu, né, que logo depois passamos a imagem da Jenny usando máscara e luva pegando no filhote. E que as meninas não haviam se pronunciado sobre o caso, sabendo que a YG emitiu nota na semana passada. Mas, graças a Deus, né, nós temos os Blinks, que botaram a hashtag Globo Apologesto Blackpink, uns em altas aí do Twitter Trend Topics. Aí, no outro dia, a Globo veio lá desmentir. E pra provar que essa semana foi babadeira, a despate publicou que a Remy, integrante do Black Swan, foi acusada de dar um golpe de mais de 50 milhões de wons em um homem. Segundo esse homem, eles se conheceram em 2018, através das redes sociais, e se aproximaram como amigos e tal. E ele era muito fã dela, ele gostava dela e torcia muito pra que ela se tornasse uma idol famosa. Tudo começou, toda essa dívida, né, esse golpe, começou quando ele ajudou ela a pagar alguma coisa pra mãe dela. Na reportagem que eu vi, não dizia o quê. E que depois disso, ela começou a pedir dinheiro com mais frequência pra ele. Até que chegou ao ponto que ele estava pagando despesas de moradia, aluguel, e até deu um cartão de crédito pra ela. Isso com a promessa de que, quando ela fosse uma idol famosa, ela restituísse o valor todo pra ele. Só que aí ele descobriu, né, que ela já estava tendo encontros amorosos com outros rapazes, e resolveu expor tudo. Na publicação, o homem disse que nunca teve nenhum tipo de relacionamento com ela, resumindo, eles nunca se pegaram. Porém, a idol se pronunciou e foi se defender das acusações. Segundo a idol, esse tal homem, depois que eles começaram a se conhecer, né, pelas redes sociais, começou a visitar o escritório que ela trabalhava em Beliagado, visitando a casa dela sem contatá-la antes, e pedindo pra ter relacionamento sexual com ela. No pronunciamento da idol, ela disse que só devia 5 bilhões de wons pra ele, e que o pagou em novembro do ano passado. E que depois, né, que ela quitou essa dívida, ela resolveu encerrar o contato com ele. Na mesma publicação, a idol disse que vai sim tomar medidas legais contra eles, e ela deixou bem claro que não tá saindo do Black Swan por causa dessa polêmica, e sim porque o contrato dela está terminando e ela queria sair da Doctor Music. E nessa semana, nós também tivemos a confirmação do fim do namoro da Jihyo, do Twice e do Ken Daniel. Segundo a Joypy Entertainment, o namoro deles terminou por causa de agenda, por causa da agenda lotada, tanto do Ken Daniel quanto da Jihyo. Ah, gente, aí já vai, né, um casal que a gente não viu junto, que a gente não viu uma foto. Que pena, eu queria muito ver eles dois juntos. Talvez até uma parceria musical seria muito top. E nessa semana, o grupo KARD fez a sua primeira performance com um trio, já que o JZF está afastado porque ele está cumprindo o serviço militar. Confesso que, assim, tem um buraco ali, sabe? A gente sente falta do JZF visualmente, mas vocalmente nem tanto, porque a voz do JZF e do BM são meio que parecidas. Então, acho que o BM consegue levar bem nas costas, tanto dos raps dele quanto dos raps do JZF. Semana, no mundinho do K-pop, vai rolar vários comebacks e debuts mega importantes. Dia 16, o For You do BTOB irá lançar o seu primeiro mini álbum com a title track Show Your Love. E nesse dia nós também teremos o comeback do Ekimu com Happening. Dia 17 foi o dia mais concorrido, que foi o dia que todo mundo resolveu lançar comeback. Entre eles estão Momoland com Ready or Not, o debut do Aespa com Black Mamba, o debut do girl group Bling Bling com GGB, vamos ter comeback do CN Blue com Then Now and Forever, e vamos ter o comeback do Woods com Bum Bum. E para encerrar a programação dessa semana, dia 20 nós teremos o tão aguardado comeback do BTS com o álbum B, e a title track Life Goes On. Infelizmente essa semana não vai ter um da semana, pelo menos pra mim, porque eu fiquei meio afastado do mundo do K-pop e acabei não vendo nenhum lançamento aqui. Acabei não vendo nenhum lançamento dessa semana. Mas deixa aí o seu comeback preferido nos comentários. Vai que eu reaja a ele numa live. Pode ser que aconteça. Não sei se vai acontecer, mas pode ser. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que está assistindo. Se você gostou do vídeo, deixa o like pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhuma novidade sobre K-pop. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o seu amigo K-pop. E me siga nas minhas redes sociais. E é isso aí. Tchau! Tchau!